Música Enfrentou aí a torcida do ABC, né? Você vê que eu achei até legal a ação de ação do ABC Que foi no momento que o meu próprio repórter Abriu os portões das cadeiras Porque tinha poucas vezes as cadeiras Pra que o torcedor pudesse se acomodar melhor Pra fazer aquela corretora E o time do Salgueiro É um time que ele não acha Ele tava ali pra gente dentro de campo Pra arriscar o que desse Qualquer resultado pra ele ali Ele tava arriscando, jogando fora de casa Você vê o gol deles aí Foi de uma bola parada a cobrança de falta E do Chiquita E o goleiro Wellington foi infeliz no lance Porque a bola veio baixo Foi uma bola difícil pra ele pegar 16 minutos exatamente Foi uma bola muito difícil pra ele Agora, eu acho o seguinte Que o time do ABC Do primeiro tempo Buscou Teve o maior volume de bola Né? Isso seria muito Até foi natural Em função do jogo, né? Do adversário também Agora, não significa dizer Que ele jogou muito Porque teve o maior volume de bola Teve a bola nos pés Mas tocando de um lado, de outro Sem aquela objetividade Às vezes que chegava Você vê que o Cascata Acho que eu fiquei arriscado Quem chutou mais bola no gol hoje Foi o Cascata Foi, acabou sendo premiado Exatamente Porque o Heraldo não conseguiu chutar O João Paulo não conseguiu chutar Então, eu acho que faltou Nas outras partidas Você viu o João Paulo chutar muito pro gol Você viu os atacantes chutar A Ederson Que entrou também na partida Quer dizer Então, eu acho que em função desses erros Aí o João Paulo nem acreditava Que a bola voltava pra ele Entendeu? Então, em função É, exatamente Então, eu acho que em função Desse De determinados momentos A bola não chegar com boa qualidade Para as finalizações É que o torcedor ficou meio assim Em cima do muro Com aquele Olha, o primeiro tempo Até os 16 minutos O ABC não jogou O ABC, na minha opinião, não jogou Aí é o gol de Cascata Aí é o gol de Cascata Por sinal, foram três belos gols O objetivo do ABC Todos no segundo tempo Aí a gente ficava até imaginando Viu, sempre Eu conversava com alguns companheiros lá Mas dá Esse time vai empurrando com a barriga Se classifica E quando pegar um adversário No mata-mata Como é que ele vai se comportar Se ele jogar Aquele futebol do primeiro tempo Entendeu? Porque eu acho que Foi preocupante O primeiro tempo do ABC hoje É, eu vi o primeiro tempo Mas eu tinha certeza Que o ABC ia voltar mais forte Para o segundo tempo Porque o Salgueiro correu muito O Salgueiro me surpreendeu Eu não esperava Olha O Elton aí fez uma boa defesa Ele jogou Ele entrou para jogar Em cima dos erros do ABC E o ABC hoje Pecou demais O ABC não conseguia concluir bem O último passo do ABC Estava terrível O último passo Você vê que Os três gols do ABC Surgiram jogadas individuais realmente O time teve que apelar Para jogadas individuais Exatamente Uma das coisas que fez o técnico Leandro Campos Na minha opinião Acho que foi por aí Que eu não esperava Que o Everton Seda Fosse substituído Eu não sei Eu achei que ele fez Uma boa partida Agora Ele desarmou Ele marcou bem Saiu para o jogo Agora Aquele passe Que seria o passe De ele tocar A assistência dele Para alguém no ataque Essa assistência Saiu errada Várias vezes Inclusive saiu errada Em determinados momentos Que ele fez a proteção Boa ali na frente Que ele roubou A bola dos atacantes E essa bola Não chegaria direto Para o ataque Chegaria pelo meio E até o passe dele Chegar ao meio campo Várias vezes Ele errou essa bola Errou bastante Então Eu acho que foi Desse jeito Que ele Que achou O técnico Melhor O que achou melhor Fazer aquela substituição Não esperava nem Que o Gabriel Fosse Fosse Entrar na partida Naquele momento Você vê agora O gol do João Paulo Hoje ele estava muito forte E outra coisa Além do goleiro Estar bem seguro